Alô Brasil, João Carlos Pescador está no ar gente Muito boa tarde para vocês que estão se marcando presença Vamos dar aquele velho joinha de vocês Deixar os comentários e compartilhar gente Isso é João Carlos Pescador na Praia de Caixada do Norte Na Serraria Pai Filho E ele, Tassinho, ele que fez essa engenharia aqui O homem que fez essa embarcação né Fala, tem uma pessoa que quer admirar o trabalho do nosso amigo Tassinho Eu estou admirando porque eu conheci ele há muitos anos Nosso amigo Pedro né, ele que faz barco pessoal Fala aí pessoal aí Pedro, quais barcos você faz? Eu faço barco de artesanal cara Um barco de artesanal pequeno, mais ou menos de um metro Meio metro, a menos né, do que um metro Entendeu aí pessoal Sempre eu continuo no meu trabalho há mais de dez anos Quero que você tenha a dizer sobre o trabalho Como você vai fazer, como você vai fabricar, produzir Eu aprendi que você vira em Coríntia Você vira em Coríntia, que ele já se foi Você vira em Coríntia, daquele Caixada Norte né É, ele já faleceu Que Deus te abençoe, bota a mão no bom lugar Aí eu vejo assim, eu vejo um barco, mais ou menos de três metros Aí eu pedi a ele pra, ele fazer um menorzinho pra mim Ele disse desse jeito pra mim Eu só faço por trezentos e cinquenta reais Você é romano, um pedaço de madeira Aí eu disse assim, quer isso, tá cá não, tá cá não E a onda que tem esse pedaço de madeira Você disse pra mim assim, tem lá em Tônus Lá em Tônus, você disse, ah lá em Tônus Lá pra cá era muito longe pra mim trazer, pra construir Pra eu pagar trezentos e cinquenta reais Aí eu disse, eu vendo ele fazer Eu ajudando ele, aí aprendi a fazer por ele Não ele ensinando de mão a mão Só vendo de vista Aí quando eu vi ele mais ou menos Quase um ano Quando eu aprendi a fazer Eu disse assim, antes de vir naquele bota O senhor disser fazer pra mim Ele falou, você trouxe pra esta madeira Eu tenho agora Três ou quatro, o senhor escolheu um de gasto pro senhor Aí eu disse, quer isso, tá cá me desafiando Não estou desafiando não Eu estou falando É o que eu tenho E o que eu estou me oferecendo O senhor me desafiou Eu não sabia fazer, agora aprendi Ele disse, não, não quero nada Não quero nada, você vai recolher de negócio comigo Aí eu não sabia nem que ele tinha falecido Aí o cara fez dizer pra mim Aí tá lá em Tônus O bota que ele fez Três metros e meio, eu ajudei ele a fazer Qual a nova embarcação que tá lá em Tônus, sabe dizer? Eu não sei o nome da embarcação não Tá lá na igreja de Tônus Lá é do Padroeiro Padroeiro, né? É, Padroeiro de Tônus Eu não sei o Não sei como é o nome da embarcação não Porque lá é o bom Jesus de Tônus Mas o nome é o bom Jesus de Tônus A igreja é bom Jesus de Tônus, né? Uhum A igreja? O nome da igreja é Todos pescadores da praia e todo litoral Rio Grande do Norte Aqui, ó Um homem que foi aluno de quem? Só de mente? Foi, foi de Sibirino e Coringa Sibirino e Coringa? Colina Colina, né? Ah, Sibirino e Coringa Não foi de meu tempo não, né? Não foi de meu conhecimento, né? Aí você veio aqui admirar Alogiar o trabalho do nosso amigo Tarsinho, né? É, ele que fez essa embarcação Vamos lá acompanhar, vamos ver, vamos ver Aqui é obra de arte, meu irmão Aqui é obra de arte Aqui é coisa, aqui é trabalho de outro mundo Isso aí Pra procurar com um pulão Fecha aqui, fecha aqui Porque um trabalho desse aqui, João Carlos Fazendo assim, não é pra todo mundo Todo médico sabe construir o seu Mas ninguém é igual ao outro É verdade, isso aí É um navio É verdade, um navio, é Nunca foi construído um barco desse aqui Em Caixão do Norte Nunca foi construído um barco desse aqui Desse porto aqui Não, não, desse porto aqui Desse tamanho, né, pessoal? Desse tamanho desse modelo aqui em Caixão do Norte O primeiro foi dele aqui Nossa, lá aqui da Serraria Pai Filho, né? O cabineiro pra cima de Caixão do Norte Exatamente, Caixão do Norte O que é que você tem a dizer sobre esse acabamento aqui, ó? O acabamento O acabamento aqui é trabalho de outro mundo, cara Eu trabalho aqui todo mundo, pessoal Trabalho de primeira mesmo Sete belichos aqui é sete, né? Oito Oito belichos aí, ó Movenaria aqui Movenaria Eu trabalho desse aqui Me lembro que esse aqui é muito, muito O garrinho achava que tava Pescando, né? Você pescou já? Não, fui cozinheiro Cozinheiro? Eu não me achava, eu tava pescado Que tava com uma coisa muito grande Muito grande E olha o desse aqui Olha o banheiro Olha o outro lado E aí, Doquinha? Quanto é essa força, Doquinha? Três e meia Doquinha aí, pescador Um dos últimos Donde barco mexe A banda de Caixada do Norte, pessoal Logo mais, vocês vão acompanhar Uma filmagem com Doquinha Trabalhador invocado Trabalhador invocado É isso aí, meu amigo Doquinha O homem é testado na casca do ar Isso é Doquinha de Caixada do Norte Já pareceu que é falso Já pareceu que é falso, Doquinha? É, já pareceu que é da parte do Norte É isso aí, diga, ó Doquinha Diga o pessoal Esse barco aí não é o seu Vai fazer o que é de xingar dentro aí? Pintar Pintar? Pintar, por Deus O homem é testado na casca do ar, viu É Vem ver o banheiro aqui, como fez o banheiro O que é que você fala sobre esse banheiro aqui Dessa embarcação Qual é o do barquinho, esqueci? Qual é o do barco? A mesma coisa É o Golfo do México Golfo do México A mesma coisa que eu acho por dentro Eu acho que qualquer ponto que esse barco tem É tudo completo, meu irmão Tudo completo, né? Tudo na avenariazinha Não tem como não, não tem igual não Olha só que luxo Só vim natal, só vim natal Exatamente Isso é um dos primeiros barcos aí, pessoal Você é coxido desse tamanho aqui Daqui Na praia de Caixas do Norte Na serraria Pai e Filho Capreira, nosso amigo Tassinho Eu achei lá Junto e misturado, viu Vamos deixar na cascara Olha o meu amigo Edson Que mora em Caixas do Norte Mas mora em Bahia Formosa Filho Chiquinho Eu acho que você desenhou ele na mão Então eu não dei o desenho na mão Pra você construir Desenho na cabeça Desenho na cabeça Meu irmão, não é fácil não, meu irmão Não é fácil não Eu não quero dizer assim Tentar aí ser mais forte não Porque tem que ser forte pra segurar Aí existe O que é que você tem a dizer? Meu irmão, só não tem assim Pedro, o que é que você tem a dizer Desse acabamento aqui No convés No convés Olha só o acabamento no convés Não é os pés de homem não, viu É o convés aqui, gente Tá todo igual Todo igual, né? Todo Entendeu? Igual por fora Você vai por cima do convés Sensacional, viu Qual é a nota que você dá pro homem aqui? Eu dou nota 10 É isso aí Por fora do caço do barco Você não vê nem costura Vou ver agora Vou lá embaixo Vou mostrar aí Pro pessoal ver aí O tamanho da embarcação É isso aí, pessoal Tá vendo aí, ó Nosso amigo Pedro aí Que veio aqui admirar, ó A O trabalho do nosso amigo Tá assim aqui na Serraria Pai e Filho, né? A embarcação de grande porta aqui Uma das primeiras feitas aqui Em Caixado Norte Na Serraria Pai e Filho O acabamento aqui, pessoal Desse convés Olha só, gente Olha só Que acabamento maravilhoso, gente Olha só Vamos dar aquele velho joinha de você Deixar os comentários e compartilhar, gente Vamos ativar o sininho Sergião Carlos Peçador Na praia de Caixado Norte Na Serraria Pai e Filho Fazer essa linda filmagem aqui Pra vocês verem Uma das primeiras embarcações Feita Desse porte grande aqui, né? Em Caixado Norte Que Deus abençoe Beleza, gente? Olha Linda, linda Aproveita aí Não, pra trazer a parede, né? Tá em fase de acabamento E vai dar tudo certo Se Deus quiser, viu? Vamos tá aí E essa cozinha maravilhosa O que você tem Diz nessa cozinha? Olha o curador também Graças a Deus Isso aí, hein? Nota 10 aí Nosso amigo Tassinho Aí levou aí Olha o tamanho da embarcação Por fora aí, pessoal Vocês verem aí, entendeu? Coisa mais linda aí Do Brasil aí Aqui na cidade Na praia de Caixado Norte, né? Muito lindo aí, viu, gente? Que Deus abençoe aí Nosso amigo Tassinho aí Que esse talento maravilhoso Como é testado Na casca do óleo Esse aqui é na praia de Caixado Norte O nosso amigo Francisco Conhecido por Cangai É o braço direito aí Nosso amigo Tassinho Beleza? Um abraço, meu guerreiro Que Deus te abençoe Vamos aí, pessoal Não é pra pescar com um, não, viu? Fazer outro tipo de pesca E aí, beleza? Outro tipo de pescaria aí, viu, gente? Ou lagosta de rede Então De colo, beleza, gente? Vamos aqui Cardume aqui Não existe pra ele, não, beleza? Que Deus abençoe aí O proprietário dessa embarcação aí Feita aqui na cidade Caixado Norte Na praia, né? Vamos mais fazer As imagens com o Dalquinha aí Ele falou há pouco tempo aí No vídeo João Capetão Se existe duas embarcações aqui Que é essa embarcação aqui, pessoal Naquele tempo que Rolou aquele vento, né? Pesado mesmo E aquela outra embarcação Que é de Dalquinha lá Aquela da frente lá Tá vendo? É a pana A única desbarcação Que existe a pana aqui Na praia de Caixado Norte Aquele abraço De João Carlos Pescador Muito obrigado Você está sempre Marcando presença Amigos são bonitura A gente tem que à Calaya lá E a pena É a pena A gente tem que à Calaya A gente tem que à Calaya A gente tem que à Calaya Obrigado.